Na tela com cor de fundo laranja aparece um homem intérprete de libras vestindo camisa branca e terno preto e fazendo a tradução em libras do conteúdo. Se liga! Entenda a nota técnica nº 6 do MPT sobre coronavírus. Documento traz recomendações para a garantia do emprego, sustentabilidade econômica das empresas e primazia da negociação coletiva. Priorizar meios alternativos para manutenção dos empregos, tais como adoção do trabalho remoto, flexibilização da jornada, concessão de férias coletivas e individuais, adoção de banco de horas. Buscar o MPT como órgão mediador em casos de conflitos decorrentes da pandemia do coronavírus, COVID-19, nas relações de trabalho. Flexibilizar requisitos formais de uma negociação coletiva, excluindo, por exemplo, a obrigatoriedade da Assembleia Presencial. Em setores econômicos em que as medidas não são suficientes para esse período, solicitar que seja feita negociação coletiva, para discutir qualquer plano de demissão voluntária ou dispensa de trabalhadores. Medidas recomendadas para empresas, instituições públicas e privadas e sindicatos. Privilegiar negociações coletivas para discutir temas como jornada de trabalho reduzida, compensação de jornada, possibilidade de redução de salário. Quer saber mais? Siga no Insta, arroba MP Trabalho e o Facebook, arroba mpt.br. Obrigado. 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 Obrigado.